Os fatos ocorridos, os vereadores, Gil, Odeana e Zenilde foram caçados dentro da lei orgânica do município. A lei orgânica diz que vereador nenhum pode faltar um terço das sessões realizadas na Câmara dos Vereadores. Por esse motivo, a caçação é legitimamente correta. Portanto, reeleito e vai presidir por mais...